Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde a todos os catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor Ricardo Alba, nosso deputado que está ao nosso lado, primeiro secretário, que proceda à leitura da sessão anterior. Por favor, deputado. Boa tarde, presidente Nilson Berlanda, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da centésima vigésima terceira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 7 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, Nilson Berlanda e Kennedy Nunes. Secretaria, deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, padre Pedro Baldisser e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 7 do mês de dezembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Ricardo Alba, sargento Lima e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Ivan Nats e Maurício Scudlark, PL. Padre Pedro Baldeceira, PT. Ivaldir Cobalquini e Moacir Sopelsa, Bloco MDB Novo. Ordem do dia. Foi aprovado em primeiro turno, pelo processo nominal, o projeto de lei complementar número 0001-2021, com emenda substitutiva global, obtendo a seguinte votação. 29 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. Foram aprovados em turno único. Os projetos de lei número 72, barra 2021 e 81, barra 2018. Este com emenda modificativa. Após ser discutido pelo senhor deputado Fernando Kreling, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 380, barra 2019. O projeto de lei número 95, barra 2020, foi retirado de pauta pelo autor. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informações números 734, 737, 738, barra 2021. As moções números 1.084 a 1.088 e 1.090 a 1.095, barra 2021. E os requerimentos números 2.106 e 2.115, barra 2021. A moção número 1.089, barra 2021, foi retirada pelo autor. O senhor presidente deferiu os requerimentos números 2.096, 2.102 a 2.105, 2.107 a 2.114 e 2.116, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 2.350, 2.364, barra 2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Márcio Machado, Kennedy Nunes e Bruno Souza. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alva. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovado. Solicito que a senhora proceda à distribuição de expedientes e, imediatamente, entraremos em breves comunicações. E o primeiro deputado escrito no dia de hoje, é o deputado Lima, o deputado Kennedy Nunes, se pede, se pode falar... Deputado Kennedy Nunes, o excelente terá 10 minutos, deputado. Questão de ordem antes do pronunciamento... Pois não, deputado Alva. Presidente, gostaria de registrar a presença no plenário desta casa dos vereadores do município de Joaçaba, vereador Marquezine e vereador Zílio, que nos honram aqui com a sua presença. Obrigado. Sejam bem-vindos. E eu quero agradecer ao deputado Sargento Lima. Obrigado, deputado. Presidente, só para interromper um pouquinho ali o deputado Kennedy Nunes, antes da fala dele, eu quero comunicar aqui a presença do meu grande amigo, um grande patriota da cidade de Itaiópolis, o meu amigo Heraldo, está ali sentado ali, trouxe os vereadores mirins daquela cidade ali. Sejam muitíssimos bem-vindos desta casa. Deus que os abençoe grandemente. Agora sim, deputado Kennedy. Quero agradecer, senhor presidente, deputados que estão aqui, aos nossos correligionários e também aos colegas de imprensa, aos colegas que trabalham com a gente. Eu quero fazer a leitura de um editorial, de uma carta, na verdade, que foi publicada e que chama a atenção, deputado Gessé e deputado Lima, sobre um assunto muito interessante. Diz assim, há alguma coisa profundamente errada com o ministro Alexandre de Moraes, do STF. É esquisitíssimo, em primeiro lugar, que ele apareça tanto no noticiário como se fosse um homem público mais importante do Brasil. E que o Brasil já teve nesses 521 anos de história. ou um astro do sertanejo universitário no auge da sua carreira. Se o cidadão não foi eleito nem para a presidência de chefe de clube de bocha no bairro, ele lida no seu dia a dia com algumas das coisas mais chatas que existem na esfera do conhecimento humano, porque virou essa figura top, pop, que deixa em transe o mundinho da elite brasileira, mas que isso é muito pior, que é rigorosamente incompatível com o que o Alexandre está fazendo como ministro do Supremo Tribunal Federal, aí complica um colosso, porque o que ele faz tem efeito prático, imediato e doloroso. Por uma dessas calamidades que perseguem o Brasil, como a salva e a seca do Nordeste, o STF virou um grupo que manda hoje na sociedade brasileira. E será difícil achar um grupo que manda tão mal. Nesse ponto, justamente, a coisa pega. Entre os que mandam mal, Alexandre hoje é o que manda pior. Não se trata de discutir a qualidade dos despachos do ministro. Muitos antes de se chegar lá, a discussão já vai para o brejo, por um motivo central absolutamente descomplicado. Alexandre de Moraes toma decisões que são 100% contrárias ao que está escrito na lei. Tem um repente em faculdade, um repetente em faculdade de direito, de terceira linha, quando uma sumidade da ciência jurídica universal, aqui ou em qualquer país do outro mundo, teriam certeza da mesma coisa diante dos decretos, sem apelação do ministro, essas decisões são ilegais. Ele e seus colegas, naturalmente, afirmam que o leigo não sabe o que é legal ou ilegal e não entende nada de direito e, portanto, não pode dar palpite. Falso. Ninguém precisa ser matemático para saber que o triângulo tem três lados. Essa história não tem nada a ver com técnica, não se trata de nenhuma questão incontrolada ou enrolada num alto direito canônico que só a justiça cinco estrelas pode debater. Tem a ver com a lógica, simplesmente. A lei manda fazer uma coisa, Alexandre de Moraes faz o contrário. E o quê? Cheque mate. E mais, é mais fácil o camelo passar pelo furo de uma agulha, como diz a Bíblia, do que mexer no despacho de alguém. Como é coisa, ou como as coisas ficaram assim, não dá para entender. Justo ele, que é juiz supremo e nessa condição, não tem ninguém acima para lhe dizer que não pode fazer isso, ou que é obrigado a fazer aquilo. Fica difícil. O que Alexandre de Moraes resolve, está resolvido. Há outros dez ministros, claro, mas é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, como diz a Bíblia, do que o grupo dos outros dez mexer no despacho de alguém. Seja lá quem for, o grupo está fechado. E dá a maior força ao professor, entre aspas, se um deles decidir que dois mais dois são vinte e dois, vai ficar assim mesmo e não se fala mais nisso, a menos que você esteja querendo contestar as instituições e tomar um processo no lombo por atos antidemocráticos. Alexandre de Moraes sabe, obviamente, o que está escrito na Constituição e na legislação penal brasileira, pois qualquer um, até jornalista, é capaz de saber. Não existe a possibilidade de que ele não saiba ou não tenha entendido o que leu. Faz de propósito. Portanto, é aí que complica geral. Que diabo está acontecendo aqui no Brasil, senhores? A última bula universal baixada por Alexandre mostra ao menos uma coisa. Não há mais nenhum limite para ninguém. Nada para nada. Ninguém para ele. Dentro do Supremo Tribunal Federal. E se o ministro sabe perfeitamente o que está fazendo e continua a fazer o que faz, é porque chegou a certeza de que pode tudo. não perca o seu tempo assim, tentando descobrir onde passa a fronteira. Não há fronteira para ele, simplesmente. É de onde estamos no momento. Em sua última decisão, talvez, mais do que qualquer outra, o homem realmente chutou o balde. Simplesmente proibiu o deputado Daniel Silveira, que está em pleno exercício do seu mandato, de dar uma entrevista ao programa direto ao ponto. Olha só. Da Jovem Pan. Isso não existe desde que o regime militar proíba o bispo, ou proibira o bispo Dom Helder Câmara de falar à imprensa. E à imprensa de publicar o que ele falasse. Não é que o deputado tenha dado a entrevista e depois sido acusado por Alexandre ter alguma blasfêmia antidemocrática no ar. Ele foi proibido por, simplesmente, dizer o que ainda não tinha dito. Que tal isso? E se Silveira quisesse dizer na entrevista que o Supremo é a coisa mais linda que existe no Brasil, não poderia, segundo o decreto de Moraes. E se quisesse falar dos dois a um do Palmeiras em cima do Flamengo, não poderia também. porque o decreto não permite. É uma novidade realmente extraordinária. Nem se trata nisso daqui de dizer que a decisão vale ou não vale nada do ponto de vista jurídico. Qualquer advogado de porta de cadeia sabe que não existe nenhum artigo na Constituição em que qualquer um dos 10 milhões de leis em vigor no Brasil que autorizem o ministro do Supremo Tribunal Federal censurar o que um cidadão vai falar. O que chama a atenção, senhores, mesmo que Alexandre não tenha mais nexo, em metade da regra ou matéria da regra, o homem descontou, descolou da nave da nave mãe, suas decisões não poderiam mais manter nenhum contato com a racionalidade de qualquer um, como o rei Luiz XV. E se ele quer, os nove colegas, no momento estava faltando um, também querem. Se o Supremo Tribunal Federal quer, ninguém pode falar mais nada e nem perguntar. O que os direitos dos deputados Silveira, os direitos dos deputados Silveira, simplesmente vão para o ralo, ninguém mais vê. Ele já havia proibido por Alexandre de se manifestar pelas redes sociais, é um dos 513 deputados federais do Brasil, igualzinho os outros. Não foi caçado e nem recebeu condenação judicial nenhuma, mas não pode nem desejar um feliz aniversário pelo Twitter. Um parlamentar eleito o que que é isso? Que lei que permite coisa desse tipo? Mostra uma lei Alexandre de Moraes, que tem uma lei das 10 mil existentes do Brasil que proíba um parlamentar de fazer uso de redes sociais? É um absurdo e todos ficam calados. Não vi até agora um deputado federal, um senador, um deputado estadual ou um vereador falar sobre isso. Parece que estão todos se cagando diante de Alexandre de Moraes. Eu quero aqui, não tenho tempo para ler tudo, mas quero que fique consignado em ata toda essa manifestação. E é para fazer só uma coisa. Pode ver, só estão fazendo isso com os conservadores. Só estão fazendo isso com aqueles que não querem nada com a esquerda. Um absurdo! o Supremo Tribunal Federal virar um puxadinho da esquerda. Um absurdo e tem aqui todo o meu nojo por vocês. Senhor presidente, mais um minuto para concluir. Eu quero dar uma parte ao deputado Gessé e ao deputado Lima, que estão querendo falar também, até porque o deputado Gessé teve a conta dele derrubada também do Instagram. Isso é lamentável o que está acontecendo, deputado Kennedy Nunes, é importante até comentar sobre esse assunto. Eu acho que a Assembleia Legislativa, quando acontecer, não só comigo, com qualquer um, com qualquer parlamentar, em qualquer circunstância, em qualquer ideologia aqui, ela tem que se manifestar, porque nós temos o direito e a imunidade parlamentar, nós representamos parcela do povo catarinense que gostam dos nossos posicionamentos e todos precisam ser respeitados. E lá, na Câmara Federal, tem deputados que votaram pela prisão do Daniel Silveira por ele ter falado, e seja lá o que ele falou. Não podemos aceitar que pessoas, deputados eleitos que têm imunidade para falar, ser preso porque falou. E nas eleições do ano que vem, essas pessoas serão lembradas aqui em Santa Catarina. Mais um minutinho. Não? Agora, para encerrar, senhor deputado, obrigado. Eu tenho certeza que o deputado Lima também, no uso da sua fala, vai poder falar isso. ou nós tomamos coragem para peitar os abusos do Supremo Tribunal Federal e principalmente do ministro Alexandre de Moraes, ou vai acabar a democracia. Como ele disse esses dias numa reunião fechada, que o Supremo é o moderador dos poderes. Não está sendo o moderador dos poderes. O Supremo está querendo mandar onde não pode, prender gente por crime de opinião. Hoje, faz 118 dias que Roberto Jefferson está preso por crime de opinião. Não existe uma lei que fala sobre crime de opinião. Não existe uma lei que fala de fake news e nem de milícia digital. Só na cabeça brilhosa do ministro Alexandre de Moraes. Vai chegar a tua hora, Xandão. Ah, se vai. Parabéns, deputado Kennedy Nunes. Parabéns pelo seu discurso. é com muita alegria que eu quero anunciar a presença da Câmara de Vereadores Mirim de Itaiópolis neste momento aqui no Parlamento catarinense. Acompanhado da diretora administrativa senhora Elisabeth Glauber e o assessor de imprensa senhor Evaldo Martins. Sejam bem-vindos a este Parlamento catarinense. espero que vocês aproveitem e saiam com uma boa intenção do que acontece aqui no dia a dia pois os 40 parlamentares defendem esta bandeira que é Santa Catarina. Sejam bem-vindos e parabéns mais uma vez. Agora sim, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência será dez minutos. Muito obrigado, presidente. Reforçar mais uma vez a alegria de ver os nossos amigos de Itaiópolis aqui, a cidade mais polonesa do estado de Santa Catarina. Sejam bem-vindos. E daqui a pouco eu vou falar um assunto que é bastante interessante, principalmente para quem está começando agora na carreira política, que são esses vereadores mirins. Importante isso. Preste bem atenção naquilo que eu vou dizer. Quero falar também da alegria que sinto no meu coração pois está presente aqui no nosso plenário, nas galerias, o meu irmão subtenente Helbert Cristiano de Lima, subtenente do Exército de Caxias, homem livre, homem de honra, que além de ter me ensinado a andar de bicicleta, me ensinava matemática quando era pequeno ainda, foi um grande exemplo para mim na minha vida. Que alegria te ver aqui, meu irmão. Eu te amo. Já não basta as desgraças que nós temos em Brasília, nós temos que saber lidar com asquelas que nós temos aqui em Santa Catarina também. Às vezes, a gente fica como o cavaleiro da triste figura, lutando contra moinhos de ventos que estão distantes, como nós temos os nossos próprios problemas aqui no Estado de Santa Catarina. Eu tenho observado uma grande movimentação de todos os três poderes do Estado, e, além de tudo, da própria imprensa, criticando o cancelamento dos recursos federais para as rodovias catarinenses no valor de 40 milhões de reais. E eu gostaria que vocês guardassem, jovens vereadores, o número desse recurso. Eu gostaria de ver esse mesmo empenho dos poderes aqui no Estado, cada um da sua manifestação, da sociedade civil organizada, dos deputados dessa Casa, para combater um mal maior ainda que fere mortalmente o país e fere mortalmente o Estado de Santa Catarina, que é a corrupção. Vamos falar de valores, então. Guardar os 40 milhões, guardem eles na sua memória. Primeira imagem, por gentileza, quero mostrar para vocês ali a somatória. Houve uma operação no Estado de Santa Catarina chamada Operação Alcatraz, que recorreu no prejuízo aos cofres públicos de 65 milhões de reais. Pela próxima imagem. A segunda fase da Operação Alcatraz desencandeou a Operação Hemorragia, 178 milhões de reais. Vamos para a próxima? Os respiradores estão conhecidos por nós, deputado Quintinunes, 33 milhões de reais. Vamos para a próxima imagem. Operação Fundo do Poço, 5 milhões de reais. Já passamos ao largo de 40 milhões de reais, não é verdade, deputado José Lopes? Já passamos ou não? Próximo. Foram desviados, somente nessas pequenas operações que eu levantei aqui, 276 milhões de reais que deixaram de ser utilizados pelo cidadão catarinense. Volta para a minha imagem um pouquinho. 276 milhões de reais que poderiam estar sendo utilizados em educação, em infraestrutura, em saúde. E cadê a manifestação contundente todos os dias de deputados dando soco aqui nesse plenário, pedindo onde estão esses recursos? Para vocês terem uma ideia, esses 278 milhões de reais, se fosse dividido entre os 253 municípios do Estado, hoje nós poderíamos enviar agora em mãos, vocês poderiam levar para Itaiópolis, 1 milhão e 100 mil reais para usar no que bem entendesse cada um dos 253 municípios do Estado de Santa Catarina. Nesse exato momento. Próxima imagem, por gentileza. segundo o IBGE, 179 dos 295 municípios do Estado têm um PIB menor ou igual a esse valor. Isso quer dizer que 179 municípios durante um ano tiveram a sua arrecadação completamente anulada, trabalharam somente para tampar o buraco da hemorragia, para tampar o buraco da Alcatraz, para apantar o buraco da fundo do poço. Somente para isso. Nós anulamos 179 municípios. Cadê os poderes? Cobrando a recuperação imediata desses valores. Onde é que eles estão? Cadê os machão? Cadê os leão? Cadê a imprensa todo dia perguntando esse dinheiro? Nós não vamos viver ele nunca mais? Para mim, a imagem, por gentileza, estive visitando o oeste do Estado de Santa Catarina, a exemplo da região norte do Estado, mais um lugar de abandono histórico político. Houve reclamações da rodovia 163 em todas as cidades que eu fui. Em todas as cidades. considerada a pior rodovia do Estado de Santa Catarina. A pior rodovia do Estado de Santa Catarina. E não vou ser que oposição burra criticar o governo do Estado porque enviou recursos do Estado para o governo federal para fazer aquilo que tem que ser feito? Porque ninguém quer saber a cor do gato, o pessoal quer saber que coma o rato, ninguém quer saber de onde vem o dinheiro, eles querem que concluam a obra. E eu quero colocar uma imagem ali para você raciocinar, você que é do extremo oeste do Estado, 276 milhões, meus amigos, daria para duplicar o 163. Se fossem recuperados esses recursos que foram parar, sabe Deus, não, sabe o diabo aonde e fossem aplicados, fala ao governo federal, pega aqui, recuperamos dinheiros utilizados aí, daria para duplicar a rodovia 163. Ela ia ficar daquele jeito, olha que lindo, sonho de consumo de quem mora no extremo oeste do Estado. Obrigado. Usem esse mesmo esforço de um por um fazendo ciranda aqui nessa tribuna, falando do, meu Deus, o Bolsonaro virou as costas para o Estado de Santa Catarina. O próprio catarinense vira as costas e ainda enfia a mão no bolso do catarinense. Quero dizer para vocês que a moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira, não sejam moderados. Deputado Gessé Lopes, meu amigo, por gentileza. É muito interessante, importante, falar sobre esse assunto, né, deputado Lima, porque muitas vezes as pessoas querem dar uma de isentão e vir aqui e cobrar do governo que o elegeu, para fazer de conta que está fazendo uma cobrança. Mas beleza, é legítimo. Agora, depois que tudo foi esclarecido, quero ver se vai vir aqui também, se retratar, porque, de acordo com o próprio ministro, o que ele fez não foi tirar, e sim fazer um remanejamento de uma previsão de um dinheiro que não será utilizado pela BR até o final do ano. e ele tirou esse recurso para colocar nas manutenções das estradas e ano que vem ele vai pegar esse mesmo valor e colocar na obra novamente. Eu quero ver agora se a imprensa, se todo mundo que ficou criticando aí vai se retratar da bobagem que falou antes do tempo. É isso que nós vamos esperar e cobrar daqueles que se elegeram na onda e vieram aqui fazer suas críticas, se eles vão se retratar do que falaram aqui na tribuna. Obrigado pela colaboração deputado G.C. Lopes mas eu sei muito bem o que eles vão fazer ano que vem. Mais uma vez vão passar aquela dose cavalar de óleo de peroba na cara e vão dizer olha estamos ajudando a trazer recursos para nossas rodovias. Vai ser isso que eles vão fazer ano que vem. Mas aqui nessa tribuna cada vez que alguém se levantar para falar mal do meu presidente vai ouvir a verdade. A verdade não de forma moderada. vai ouvir aquilo que precisa ser ouvido e detalhe relembrando senhores vereadores Mirim viram quanto custa a corrupção? Levem essa lição hoje para a cidade de vocês. Muito obrigado presidente. Obrigado deputado Sargento Lima parabéns pela sua manifestação. Próximo orador inscrito deputada Luciane Carminati ainda não chegou e será o deputado Gessé Lopes que tem um tempo de até 10 minutos para sua manifestação. Presidente 2019 nós tivemos um desastre na nota do IDEB das escolas logicamente públicas aqui de Santa Catarina. Uma média de 4.2 essa foi a nota dos nossos alunos do ensino médio. É um desastre é um desastre e aí a gente vê e denúncias chega a mim professores que perdem tanto tempo dentro da sala de aula ensinando porcaria para os alunos coisas que não vão somar em nada para o aluno que vai futuramente prestar um concurso ou um vestibular. É lamentável ver isso e isso faz nós nos desacreditar de que essa realidade da nota do IDEB pode em algum momento reverter. Nos leva a crer que só vai piorar daqui para frente porque a maioria não maioria mas muitos professores estão mais preocupados em formar militante político idiotizado dentro das escolas do que de fato ensinar conteúdo que vai beneficiá-lo futuramente. E a gente sabe que a pandemia ela foi um caos a pandemia foi um desastre em todos os aspectos e a culpa relativamente não é de ninguém pontualmente em alguns quesitos mas ela foi um desastre para a economia no mundo inteiro foi um desastre para a saúde foi um desastre para a educação também porque ficamos tanto tempo sem aula e muitas vezes se estendendo esse tempo por teimosia e militância de professores que insistiam ficar em casa por causa da pandemia temos aí o exemplo da tranqueira da UFSC que ainda não voltou ao normal com a desculpa da pandemia mas lógico recebendo trabalhando pela metade trabalhando de casa é fácil mas eu vou te contar essa pandemia causou um um retardadismo generalizado nas pessoas que eu vou te que olha é assustador é assustador de ver cada aberração e diariamente eu recebo coisas ainda dessa pandemia olha o que eu recebi uma denúncia de uma professora mais uma uma professora que está negociando nota dentro da sala de aula com alunos que se vacinassem que se vacinaram olha o absurdo nota para se vacinar eu vou anotar quem trouxe a carteirinha da vacina quem tomou as duas ganha um ponto quem tomou só uma ganha meio e quem não tomou nenhuma quem não tomou nenhuma não ganha nada e não tem como você fazer um trabalho para a gente ganhar querida você quer você quer ganhar porque você não tomou me pôr querida quem tomasse a vacina ganhava um ponto ponto extra isso é uma coisa que eu estou dando que eu estou dando porque eu acredito muito na ciência porque a ciência é uma coisa importante e eu falei que o aluno que tomar ganha um ponto extra mas não seria não porque é um ponto que eu estou dando para quem tomou porque porque isso quando abriu lá atrás que era para vocês que tomarem eu falei eu vou dar um ponto extra para quem isso é um presente mas e quem não tem o interesse de tomar porque o pessoal de direita não vai tomar se você não quer tomar o problema é teu é aquela coisa eu estou dando um presente só que esse presente tem uma condição que é você tomar a vacina porque porque o ano que vem eu quero todos vacinados para eu não correr o risco de pegar a doença de novo entendeu então se você tomou você ganhou um presente que é um ponto na média entendeu não eu tenho as duas dasas mas então assim se você não tomou porque você não tomou por algum motivo se é um outro problema é teu isso é lamentável né é lamentável ter que assistir isso aí numa escola estadual aqui de Santa Catarina nota de presente por que que então não deram um presente lá no IDEB né tá 4.2 não vão dar presente pra eles também na na no vestibular e é por isso que isso vai de mal a pior olha só pela forma como essa professora se manifesta parece que já dá pra ver que é uma esquerdista barraqueira ficar ficar fazendo esse tipo de coisa aí dentro da sala de aula olha trocar nota trocar nota por vacina eu acho que a inteligência das pessoas ficou em 2019 não é possível não é possível a professora diz ali que ela está incentivando a pessoa a se vacinar porque ano que vem ela quer que todos estejam vacinados porque ela não quer pegar a covid bom mas ela está vacinada e está com medo do não vacinado ela pode se contaminar sim verdade ela pode se contaminar inclusive quem trouxe a nova a nova cepa pro Brasil foram pessoas vacinadas que trouxeram logicamente os vacinados podem sim se contaminar e até morrer do covid é por isso que muitas pessoas nem querem tomar por causa disso também e respeito a opinião de cada um agora se o vacinado pode se contaminar então ela tem que ter medo também dos vacinados não só dos não vacinados mas a inteligência das pessoas foram afetadas nessa pandemia ou a burrice foi aflorada eu não sei eu não sei é lamentável estar acontecendo logicamente é mais uma denúncia que faremos ao ministério público e mais uma cobrança para que as nossas escolas que já é uma tranqueira em relação a notas 4.2 no ILEB tem que ficar vendo esse tipo de situação dentro de sala de aula essa idiotização essa burrologia sendo ensinada para os alunos aí nem um pouquinho de noção de lógica a professora não consegue ter é lamentável deputado Jessé na Bahia tem professor dando pontos e 5 reais para que meninos beijem meninas aliás meninos e meninas beijem meninas e aqui dando ponto para essa questão da vacina está difícil pela ordem senhor ô deputado Maurício escudula opa não tinha visto se ainda tem um horário aqui antes da hora do dia seu amigo claro está com a palavra por um tempo de até 10 minutos lembrando que a partir de hoje não teremos mais até o dia 23 quando será a última sessão nossa os horários de partidos políticos a ordem do dia começará às 15 horas mas como nós temos 12 minutos eu consigo inscrição em breves comunicações para a excelência obrigado deputado Kennedy Nunes que preside essa sessão e até porque a Assembleia Legislativa está fazendo essa otimização do horário preocupado com os projetos que estão em votação na Assembleia nesse final de ano nós recebemos vários projetos projetos de reposição salariais de gratificação e nós estamos vendo que há uma uma falta de diálogo ainda com as categorias que não ocorreu na negociação entre a Secretaria da Administração entre o governo com as categorias e que agora como aqui a Casa do Povo nós temos recebido várias categorias fazendo os pleitos a respeito dos seus projetos de reposição ontem foi anunciado pelo presidente deputado Mauro de Nadal a votação no dia de amanhã do projeto da Polícia Civil do plano de carreira da Polícia Civil é um projeto bom vem atender um anseio da categoria de conseguir fazer andar as promoções nós tínhamos uma uma previsão de no próximo ano dentro da atual legislação em 3 mil policiais civis ter apenas 11 promoções com o novo plano de carreira nós teremos mais de mil e temos a perspectiva de progressão e dos policiais chegarem ao final de carreira claro que tem outras questões que precisam voltar a ser debatidas a própria questão da previdência a integralidade e paridade que é devida que é justa para todas as categorias da segurança pública foi mantido para os bombeiros foi mantido para a polícia militar e nós vamos atrás vamos lutar em busca do retorno da integralidade e paridade para a aposentadoria dos policiais civis e dos outros segmentos da segurança pública então amanhã com a votação do plano de carreira nós já conseguiremos ter um avanço ter uma perspectiva ter uma melhora e como eu disse uma melhora muito importante porque é durante o exercício da atividade então nós queremos garantir para a aposentadoria para o pós trabalho mas nós queremos também que os servidores sejam trabalhando motivados então vejo aqui até o Elmar presidente do Simpol e quero fazer essa saudação a ele e segundo a presidência da casa está previsto para amanhã a votação do projeto plano de carreira da polícia civil isso foi anunciado ontem pelo presidente Mauro e é importante é um resgate é um avanço é uma uma compensação vamos dizer assim perto do que foi perdido no projeto de reforma da previdência dos servidores e nós recebemos aí estamos com algumas emendas referente aos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico recebi agora o pleito dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social que também estão sendo injustiçados com os projetos que estão na casa estamos vendo com a nossa assessoria legislativa e jurídica o que pode ser feito e conversando com a Secretaria da Administração a Secretaria da Casa Civil através dos secretários TASC o Heron Jordani agora no período da tarde sei que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem uma reunião com o Décio que cuido desses projetos aí essas pessoas o secretário TASC o Décio para tentarmos encontrar a melhor solução eu disse que talvez a melhor forma tivesse sido um aumento linear um percentual idêntico para todas as categorias para não termos tantas injustiças senhor presidente também vejo a questão da Secretaria da Educação e dos servidores lotados tanto na sede da Secretaria da Educação quanto nas coordenadorias regionais de educação era pelo projeto nós temos o artigo sexto do PL 460 2021 2021 e que ao invés de beneficiar os servidores acaba criando prejuízo isso é injusto e nós temos que aparar essas arestas a casa legislativa está atenta as comissões fazendo as reuniões conjuntas e vamos buscar corrigir essas dificuldades o artigo sexto não prevê o enquadramento do pessoal da Secretaria da Educação e nem das coordenadorias regionais de educação no nível e na letra correspondente à tabela enquadra todos no nível 1 a não respeitando o nível de formação e o tempo de serviço na carreira não valoriza os servidores da Secretaria da Educação e os servidores das coordenadorias regionais de educação então nós temos que encontrar uma redação que atenda a demanda de todos esses servidores então só tranquilizar por enquanto os servidores tanto da Secretaria da Educação Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria da Assistência Social que junto com o jurídico e com a equipe legislativa estamos buscando soluções é importante que haja de parte do governo o entendimento quais os erros que ocorreram eu que entendo que foi erro porque já que o governo demonstra interesse em dar reajustos em corrigir as perdas salariais referentes à inflação não iria querer o governo cometer esses problemas que estamos encontrando agora nesse projeto então dar esse nosso depoimento recebemos hoje muitos dos servidores que estão sendo atingidos e procurando resolver essa questão e também registrar aí seriam muitos para registrar nominalmente um a um os vereadores que estão participando do encontro de vereadores promovido pela União dos Vereadores Santa Catarina ao VESC e que estiveram também em nosso gabinete nós tivemos a oportunidade de participar hoje do encontro acompanhamos a palestra do presidente deputado Mauro de Nadal e deixamos a nossa saudação a todos os vereadores que estão participando desse evento então a nossa saudação aos vereadores a nossa preocupação com a situação dos projetos em tramitação na casa com algumas injustiças que estão provocando nas carreiras dos servidores obrigado presidente Kennedy era isso que tínhamos a relatar obrigado deputado Maurício Cudillac muito bem lembrado a sua colocação para que haja esse ajuste principalmente a questão dos professores foi construído durante algum tempo com o governo e quando veio para cá veio diferenciado faltando dois minutos para as três da tarde nós vamos suspender a sessão lembrando a todos os deputados que estão nos seus gabinetes que por decisão e por acordo da liderança ficou a partir de hoje suspenso suprimido do horário das nossas sessões o horário dos partidos políticos que seria das 15 às 16 antecipando para as 15 horas o grande expediente então como parece que tem alguns gabinetes que ainda não repassaram essa essa informação aos deputados estamos lembrando aos chefes de gabinetes aos próprios deputados que a partir de hoje até o dia 23 não estará mais sendo feito o horário dos partidos políticos e sim entrado na ordem do dia às 15 horas tendo em vista muitos projetos que entraram aqui na casa pela ordem deputado Ismael dos Santos presidente aproveitando dois minutinhos já que não vamos ter horário dos partidos eu gostaria apenas de fazer aqui um rápido agradecimento a Câmara de Vereadores de Bocaina do Sul que nos concedeu na última quinta-feira o título de cidadão bocainense é uma satisfação esse município do Planalto catarinense e queremos estar cada vez mais compromissado e também fazer aqui senhor presidente uma nota de esclarecimento às nossas comunidades terapêuticas que estivemos hoje pela manhã na secretaria com o secretário de saúde há hoje uma grande pressão por parte das comunidades terapêuticas porque infelizmente foi adotada uma política de que quem quer ser acolhido de uma comunidade terapêutica terá que passar ou pelo CAPES ou pela secretaria de assistência social não podendo ir direto à comunidade terapêutica isto é impediram que a comunidade terapêutica fosse também uma porta de entrada e nós temos nosso pleito esperamos que seja atendido para que conforme a normativa do ministério da saúde também Santa Catarina possa adotar o mesmo procedimento isto é três portas de entrada para quem quer superar a dependência química e ser acolhido em uma comunidade terapêutica seja através do CAPES seja através da assistência social do seu município ou batendo a porta da comunidade terapêutica porque chega final de semana o CAPES está fechado a secretaria de assistência social está fechado e quem quer superar a dependência química não vai esperar dois, três dias vai voltar para o vício então é preciso que a porta da comunidade terapêutica seja também mantida aberta desde que encaminhado por um devido procedimento médico era isso obrigado presidente parabéns pela sua colocação deputado Ismael vamos suspender a sessão por 15 minutos até que os deputados possam descer dos seus gabinetes lembrando que agora será todos os dias a partir das 3 da tarde o grande expediente está suspenso a sessão até as 3 e 15 e aí o o o o o o o